Ele está muito feliz de estar aqui conosco nesta noite mais uma vez. E ele não sabia que a gente poderia ter um frio assim como nós estamos tendo nessa noite. Ele quer começar mostrando para nós o telefone dele. E ele está me pedindo para que eu também saque aqui o meu telefone. Qual é a diferença entre o meu telefone e o dele? Eu acho que esse é o iPhone. Não, esse não é. Samsung? Sim, Samsung. Isso é feito na Coreia. Sim. O meu é feito na Coreia. Além disso, ok, é o Samsung e eu tenho um iPhone. Então qual é a diferença? Além dessa diferença que o meu é Samsung e o dele é iPhone, qual é a outra diferença que nós temos? Uma é branca e a outra é branca. Sim, a única diferença é que o meu telefone está conectado na internet e o dele não. Sim, custa uma fortuna para ele que é de fora conectar com a internet aqui no Brasil. Então ele aproveita para se conectar à internet quando ele está no quarto do hotel, que então ele utiliza ali a rede Wi-Fi do hotel. Então ele está aqui com zero conexão nesse momento. E o resultado disso é que ele não consegue fazer nenhuma ligação, não consegue mandar nenhuma mensagem. Ele está completamente aqui a zero, nada. O tópico desta noite então vai ser a respeito do santuário celestial. E o santuário celestial é como a internet. E nós somos como os smartphones. A menos que eu esteja conectado com o santuário celestial, eu de mim mesmo não consigo fazer nada. Então o foco dele nesta noite vai ser nos ajudar a estarmos conectados com o santuário celestial. Então o propósito desta noite que ele terá conosco será fazer com que nós recebamos a renovação da graça de Deus de forma diária. Frequentemente acessando o santuário celestial. Então esse é o meu objetivo. Quando você sai desse lugar, eu espero que você sente a necessidade urgenta de ficar conectado com o santuário celestial. Sim, esse é o objetivo dele nesta noite. Ele espera que nós, assim que saiamos daqui, sintamos essa necessidade em nós de estarmos conectados com o santuário celestial. Então hoje nós iremos ver cinco pontos nesta noite. Eu vi quatro pontos ontem, mas hoje nós vamos tentar um pouco mais ambitioso para cobrir cinco pontos. Tá, ontem ele cobriu quatro pontos e hoje ele vai ser um pouquinho mais ambicioso. Nós vamos chegar em cinco pontos. Sim, mas ninguém precisa se preocupar que ele vai tentar ao máximo terminar dentro do dia. do horário. Quando eu digo no tempo, por favor, tenha paciência e dê-me até 9h30. Talvez, sim, eu vou tentar não passar por 9h30 porque vocês todos precisam ir para trabalho e eu entendo. Então ele vai tentar fazer o possível para chegar até as 9h30, mas ele pede a compreensão de todos nós, que sejamos um pouquinho pacientes com ele, porque ele sabe que amanhã as pessoas trabalham, precisam acordar cedo. Mas tu me desculpe por esse homem por tomar metade do meu tempo. E eu sou o culpado de estar tomando metade do tempo dele, porque ele tem que falar e esperar com que eu fale com vocês. Então, o primeiro ponto, então, é Cristo que está à mão direita de Deus. Então, o número dois, o ponto número dois, é que as nossas orações, elas seguem, elas encontram uma orientação. E o número três, que nós temos acesso direto a Deus. E o número quatro, que um ato de renovação imediata está disponível para nós. E o último ponto, que o ministério de Cristo, ele está em duas fases. Então, vamos começar agora com Cristo à direita de Deus. Tem um membro na igreja, o nome dela é Sue. E ela chegou nele conversando, por que nós, os Adventistas dos Sétimos Dias, temos essa necessidade de ficar falando a respeito do Santuário Celestial? E ela disse, por que Jesus precisa estar no Santuário Celestial? Por que ele não poderia estar em algum outro lugar? Por que Jesus, então, está lá no Santuário Celestial? O que ele está fazendo ali? Não poderia estar em algum outro lugar? Por que nós precisamos ter uma localização específica? Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Ele não intenciona ter todas as respostas para nós nesta noite? Mas é muito importante, nós temos a certeza que no Novo Testamento, nós temos um Santuário Celestial que está localizado no céu. E aqui, como nós vamos ver, então, nestas passagens, Hebreus, ele mostra, então, as localizações de que o Santuário, ele está no céu. Uma está em Salmos 10, que Jesus, ele está à direita de Deus. E a outra é que Jesus está no Santuário Celestial. Então, vamos começar com essa, dizendo que Jesus está à direita de Deus. Então, nós vamos ler essa passagem agora, de Hebreus 1, 3. Ele deu uma enxugada aí na passagem, mas para poder focar somente aquilo que é importante, que nos mostra que Jesus, ele está à direita de Deus. Então, eu vou ler para vocês. Talvez nós possamos ler todos juntos, mas primeiro, esse é o primeiro texto. Então, ele pede para que todos nós leiamos juntos, então. Vamos lá? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, having made the sacrifice for us, he ascended to heaven, and then, having made the purification, that is, then he sat down at the right hand of God. Então, após o sacrifício de Jesus, ele ascendeu aos céus e se assentou à direita de Deus, o Pai. Então, nós sabemos que o trono de Deus, o Pai, ele está no santuário, na parte do Santíssimo, Santo dos Santos. Dentre essas situações, se Jesus, ele está no primeiro compartimento ou no segundo compartimento, o mais importante que nós vamos focar aqui agora, é que Jesus, ele está à direita de Deus, o Pai, no Santuário Celestial. E o segundo ponto aqui, que nós vamos focar em Hebreus 9, 24, é que Jesus, ele entrou no Santuário Celestial. Então, vamos ler juntos, novamente, agora aqui, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em Santuário, feito por mãos, porém, no mesmo céu, diante de Deus. Então, aqui nós temos as duas, a mesma expressão nas duas passagens, dizendo que ele entrou no Santuário, e ele está à direita de Deus, o Pai, e ele está ali, no Santuário. As vezes há uma pequena diferença, quando nós lemos aqui, nessa primeira passagem, dizendo que ele está à frente de Deus, o Pai, ou estando à direita de Deus. Estas são, não são imagens locais, mas são imagens muito importantes, para nos ajudar a entender o que Jesus faz. Então, eu quero mostrar aqui, na minha próxima slide, aqui, que estas referem a duas funções diferentes de Jesus, no Santuário Celestial. Essa situação de estar à frente, ou, à direita de Deus, o Pai, não é o que causa maior importância, né? O que importa é que ele está ali dentro do Santuário, e agora ele vai mostrar que isso quer dizer com duas funções diferentes do ministério de Cristo, no céu. Então, quando Jesus está sentado à direita de Deus, o objetivo ali é que ele subjulgue o inimigo. E quando ele está à frente de Deus, significa que ele está ali para interceder pelos seus santos. Então, vamos ler, eu vou deixar ele ler, agora você sabe onde ler, então, por favor, olhe o meu texto de letra de Deus aqui, em Hebreus 1.13. Ok, então agora eu vou ler sozinho, não há necessidade da congregação ler juntos, Hebreus 1.13, vamos prestar atenção no que está destacado em vermelho. E nós vamos ver, então, que estando à direita de Deus, Jesus, o papel dele é estar ali aguardando para subjulgar o inimigo. Então, eu vou ler aqui. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. So, he said, sit at, he did not say this to any angels, but to Jesus, sit at my right hand until I put your enemies, make your enemies your footstool. Sim, veja que ele não disse, Deus o Pai não disse isso para nenhum dos anjos, mas ele disse diretamente para Jesus, senta-se aqui à minha direita e aguarde até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. So, I want you to remember that Jesus is doing this work of subduing his enemies and making them his footstool. Sim, então, veja que Jesus, ele está aqui trabalhando para que ele subjulgue os seus inimigos e faça deles um estrado para os pés. But, when he says also that he is at the right hand of God, it also tells us that he is interceding for us. Now, read Romans 8, 34. Então, eu vou ler agora Romanos 8, 34, que vai mostrar que além de ele estar à direita de Deus, guardando que ele seja um estrado para os pés, vamos ver o que diz Paulo aqui em sua carta aos Romanos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem o ressuscitou? O qual está à direita de Deus? E também intercede por nós. So, ele diz que Cristo morreu e foi criado, e ele está agora na direita de Deus, intercedendo para nós. Isso significa que Jesus, ele morreu no sacrifício que ele fez, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus, o Pai, e de lá ele intercede por nós. So, in the sanctuary, you've got to remember that he's doing two things. One is subduing his enemies, and then he's also interceding for us. Então, temos que manter sempre isso em mente, de que no santuário ele está desenvolvendo dois papéis. Um de estar ali subjulgando os inimigos, e o outro de estar ali intercedendo em nosso favor. And it is because people don't understand the difference between these two, that they don't see the need for the heavenly sanctuary. E devido as pessoas não entenderem exatamente o papel de Jesus no santuário, que então eles não dão muita importância para compreender também a função do santuário. Então, aqui está a diferença. Subjulgar os inimigos acontecem aqui na terra. Mas a intercessão pelos santos acontecem no céu. Sim, da forma como está acontecendo agora, nós não estamos intimamente ligados para poder compreender o que aconteceu aqui na terra com aquilo que acontece ao mesmo tempo no céu. Então as pessoas começam a se perguntar, por que que está demorando tanto? O que que Jesus tanto faz ali naquele santuário? Por que que ele ainda permanece ali naquele santuário celestial? Por que que ainda não veio? Porque ele ainda não terminou o seu trabalho de subjulgar os inimigos que tem aqui na terra. Ele continua intercedendo, assim como nós solicitamos nas nossas orações, mas ao mesmo tempo ele ainda está fazendo o trabalho de subjulgar os inimigos aqui na terra. Então, quando nós começamos a entender de uma forma mais clara o que acontece no santuário com essas duas fases, nós começamos a entender melhor a nossa necessidade de ter um santuário celestial. Por exemplo, durante a primeira fase da ministra de Jesus em céu, Por exemplo, nessas duas fases do ministério de Cristo no santuário, no céu. Aqui ele estava lutando e lutando com a falsa cristianidade. Ele estava sempre lutando, brigando com esses falsos cristãos. As pessoas estavam perseguidas e estavam começando a ser destruídas. Essas pessoas, elas estavam perseguindo e cerca já de destruir. E doutrinas falsas pareciam que elas estavam vencendo, ganhando essa batalha. Mas nós sabemos que Jesus no final, ele vai vencer e no final, 1792, ele venceu esta batalha. Então, nós falamos não somente do trabalho que ele está realizando no santuário celestial, mas também da batalha que está sendo travada para subjugar os inimigos na terra. Então, nós podemos imaginar o santuário celestial como sendo um quartel-general, onde os planos desta batalha estão sendo realizados. E de lá, deste quartel-general, duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Um, eles atacam os inimigos. Então, eles fazem planos para voar os aviões e enviarem aviões para atacar os inimigos. Então, numa linguagem como se fosse uma guerra de lá, eles estão mandando os aviões, os ataques, navios que vão para subjugar os inimigos. Mas a batalha não é simplesmente de um lado, onde você só ataca os seus inimigos. De lá também saem planos para que os seus soldados sejam supridos com alimentação, com tudo aquilo que há necessidade para que eles também tenham forças para lutar dessa batalha. Então, nós precisamos manter essa comunicação com o nosso Deus constantemente, pedindo forças e orientações e sabedoria para que a gente possa combater os nossos inimigos. E o maior problema nesta guerra toda é que o inimigo, ele vive em nós. E o maior inimigo que nós temos que superar somos nós mesmos. Então, o nosso próximo ponto agora é que as nossas orações, elas encontram uma orientação. Nós temos Jesus, então, no santuário celestial, na direita de Deus. Agora, a nossa parte, então, é se conectar com esse santuário. E para que estejamos conectados, nós temos que orar. E agora, nesse próximo texto aqui que nós vamos ver, ele vai nos mostrar que a nossa oração, ela tem que ser dirigida diretamente ao santuário celestial. Às vezes, nós oramos de uma forma silenciosa na nossa cabeça, ou nós apenas abaixamos a cabeça para orar, sem um foco certo. Mas essa não é uma forma efetiva de fazer oração. Claro que Deus, Ele é suficiente para poder ler a nossa mente e saber o que nós estamos querendo. Mas a oração, ela deve ser dirigida a Deus. Agora, nós vamos ver, então, que no Velho Testamento, assim que Salomão construiu o templo, Ele fez uma oração, uma longa oração, que está escrita em 1ª reis, capítulo 8. E o nosso ponto principal é que nós precisamos, ele está basicamente dizendo, onde as pessoas estão, quando eles oram para esse templo, para esse santuário, por favor, ouçam suas orações. E nós vamos ver aqui que o foco principal de Salomão, quando ele fez essa oração, era que ele pedia para que onde o povo estivesse, que eles dirigissem as suas orações a Deus. Nós vamos ver aqui, ele me pediu para que eu leia, mas nós vamos ver nessas partes em vermelho, que ele estava louvando, pedindo para que o povo, então, fizesse esse tipo de oração. May I read? Yes. Então, nós vamos ler 1ª reis 8, 48 e 49. E se converteram a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Então, nós vamos ver aqui, nessas partes em vermelho, que quando o povo orou, e eles se arrependeram, e voltaram seus corações para Deus, não foi suficiente somente se arrepender. E aí diz, eles oraram a Deus. Oraram a ti, não é? Sim, sim. Sim, a Deus, não é? E diz na próxima passagem que, se dirigindo na direção da sua casa, é que nós fizemos esta oração. Então, você vê os três passos. Você arrepende, e com todo o seu coração, você orou a Deus. Então, são três passos. Nós nos arrependemos, e nós oramos em direção a Deus. Mas isso não é suficiente. Você orou em direção à casa. E quando nós oramos em direção à casa, então ele fala, e o Senhor então nos ouve do céu. Salomão sabia que Deus não vivia ali naquele templo. Por isso que ele fala, então, ouve aqui, do seu lugar de habitação no céu, ouve a nossa oração. Então, o céu é onde Deus habita. Sim, o céu é o lugar onde Deus habita. Então, eu quero saber que Deus está presente em todos os lugares, e Ele está em todo o céu e na terra. Sim, Deus, Ele está em todos os lugares, Ele habita no céu e também aqui na terra. Mas o seu povo tem que orar em direção à sua casa. E quando a oração chega na casa, então Deus ouve no céu, que é o seu lugar de habitação. E quando nós oramos em direção à casa, a nossa oração, ela vai em direção a Deus que nos ouve. Ele acredita que, então, o santuário é como se fosse a torre de transmissão de internet. Esse é o lugar principal para onde todas as nossas orações, elas se dirigem. E a nossa oração, então, vai para o coração de Deus. Então, é muito importante que nós oremos em direção à casa de Deus. Esse é o princípio aplicado no Velho Testamento. Essa próxima passagem que nós vamos ver de Daniel 6, 10. Daniel, ele orava em direção ao templo, mesmo eles não estando ali no local próximo ao templo. Nós sabemos que Daniel, nessa época, ele estava em Babilônia e o templo já havia sido destruído. E nós sabemos, então, a história é que havia um decreto que não deveríamos orar para nenhum outro Deus que não fosse o rei. E ali, então, é o que está relatado. E nós sabemos da história que se a pessoa desobedecesse ao decreto e fizesse o rei, ou seja, orações para outro Deus que não fosse o rei, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Mas, vocês precisam perguntar para si, Daniel poderia ter orado em seu quarto, certo? Nós podemos fazer essa pergunta, mas por que Daniel não podia orar ali, fechado no seu quarto? Jesus mesmo diz, quando você orar, ir para o seu quarto e orar. Jesus mesmo, ele fala, quando você orar, fecha a porta do seu quarto e ore. E o templo já não estava mais em Jerusalém também, de qualquer forma. Mas note nesse texto que Marco vai ler, que ele abriu a janela e orava em direção ao templo. Então, Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, nós vemos aqui, que ele não orava somente uma vez por dia, mas três vezes ao dia, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. E ele fazia ali as suas orações, e também agradecia a Deus. Então, nós temos que ter essa necessidade também de orar em direção ao templo. Isso é uma necessidade. Então, nós também temos que orar em direção ao templo. Ela tem uma outra história interessante de uma mulher vinda também da Coreia, o sobrenome dela era Kim. Ela levava isso ao pé da letra, de forma literal, e ela sempre achava que deveria orar, olhando para o leste. E sempre se vestia em branco. Mesmo quando ela vinha à igreja, ela estava vestida de branco. E ela tinha esse sentimento de que quando nós orávamos, ela tinha que estar orando, olhando para o lado leste. Esse são os mistérios da Bíblia. Esse também foi um problema que Paulo teve para os conversos do primeiro século. E esses conversos, eles eram gentis, que eram proibidos de vir ao templo. Então, onde então eles deveriam orar? Em direção a quê? Eles deveriam orar em direção a Jerusalém? Então, em Galatians 5.25, ele faz um ponto muito interessante para os seus creadores na Galatia. Então, aqui em Galatians 4.25 e 26, ele faz aqui um ponto muito importante para resolver essa situação dos Galatians. E ele basicamente diz, você vê que em dois contrastes aqui, que os judeus têm seu templo em Jerusalém na Terra. Então, aqui ele faz esse ponto bem claro, dizendo que os judeus, eles têm o seu templo aqui estabelecido na Terra, em Jerusalém. Mas nós temos a nossa Jerusalém Celestial, que está acima. Então, vamos ler. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E então, ele diz, isso é muito ofensivo, porque ele diz que os judeus são realmente descendentes de Hagar, e ele está acima a toda a experiência de Jerusalém e a sua prevenção para o Monte Sinai. Sim, é uma situação bem interessante, porque ele diz que os judeus, eles têm o santuário aqui, em Jerusalém, na Terra. Mas nós temos, do Monte Sinai, I'm sorry, I lost the connection. Yeah, the Jerusalem is connecting, he's putting the actual Jerusalem with the Mount Sinai. Eles estão colocando aqui Jerusalém diretamente ligado ao Monte Sinai. And it says it right there, corresponds to the Jerusalem, which is Mount Sinai, in Arabia, which corresponds to the actual Jerusalem. Sim, é o que está dizendo ali. The present Jerusalem. Então, Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. So, you see that the contrast here between Jerusalem actual, Yes, yeah, atual. Yeah, atual. And then you have Jerusalem that is above and free. Sim, nós temos aqui a Jerusalém atual, e a Jerusalém que está lá em cima, que é livre. Why does he make this distinction? Por que que ele fez essa distinção? Because the Jews pray toward the Jerusalem actual. Porque os judeus, eles oravam em direção à Jerusalém atual. Mas nós oramos em direção à Jerusalém que está lá em cima. E que é livre. Então, meu amigo, quando você orar, por favor, não fique orando assim de uma forma sem muito sentido, de uma forma vaga, sem nenhuma direção. Falando em uma linguagem, como se fosse uma parábola, a nossa oração, ela é como se fosse o sinal que está sendo enviado para uma antena. Sim, em todos os lugares de gravação, por exemplo, em aeroportos, nós vemos essas torres de transmissão, que ela tem aquele prato, que ela está justamente voltado para um local, para uma direção específica. And even those of you who have cable televisions, you have to position your dishes to receive the signals, right? Para aqueles que têm a antena parabólica, sinal de TV a cabo, nós temos que direcionar, então, o prato da antena voltado diretamente para o local certo para ter o sinal. Então, nós temos que direcionar as nossas orações para o local certo. E o alvo da nossa oração, então, tem que ser no santuário celestial, onde Jesus está ali para ouvir a nossa oração. Então, nós temos que experimentar, porque isso, para ele, está sendo uma grande experiência de um reavivamento, de um levantamento da sua condição espiritual quando ora diretamente para o santuário. Então, normalmente, nós temos, ele tem esse tipo de oração, ela baixa a cabeça e fala como se Deus estivesse bem aqui, visível aqui ao lado dele, dizendo, meu Deus, meu Pai Celestial, como se ele estivesse realmente presente aqui ao lado. Mas isso não te dá, assim, uma esperança que te eleva. A oração tem que ser algo que te eleva. A oração não tem que ser uma coisa que te deixa aqui, para baixo, assim, como normalmente nós fazemos. O nosso coração não se sente pesado quando fizemos esse tipo de oração. Eu gosto de pensar no santuário celestial como algo, assim, muito, muito distante. E eu quero, é, pensar no meu coração, na minha alma, indo diretamente para esse local, bem distante. E isso nos dá um senso de estar sendo erguido. Então, eu quero enviar minhas orações. Você sabe, no antigo testemunho, há uma história de Moisés, que orou para o seu povo com as mãos abertadas. Você se lembra dessa história de Moisés, quando ele estava orando, pelo seu povo ali que estava lutando, e as pessoas oravam com as mãos levantadas. E as pessoas ali lutando e vencendo, enquanto estava com a mão levantada. Mas quando ele se cansava e as mãos abaixavam, eles perdiam a batalha. E as pessoas, então, tinham que ajudá-lo a ficar com a mão levantada. Se nós pensarmos, quando nós estamos com as mãos levantadas, as nossas mãos se parecem com antenas. Eu não sei isso para certeza, mas, você sabe, eu acho que o ponto de levantar as mãos, ou qualquer coisa, é ter uma sensação de enviar a sua oração para o seu Senhor. Não sei, mas o fato de nós estarmos com as mãos levantadas, a impressão que nos dá é que nós estamos levando e levando as nossas orações diretamente na direção do santuário. Então, quando nós temos esse santuário celestial, sabemos que Jesus está lá, e nós direcionamos as nossas orações para o santuário celestial, nós sabemos que as nossas orações, elas seguem um foco, elas têm uma direção. O terceiro ponto. Com esse santuário celestial, então, nós temos acesso direto a Deus. Você sabe, acesso é um termo muito importante, significa que você tem um aproximado. Acesso é um termo muito importante, quer dizer que nós temos esse aproximado, essa chegada com Deus. Então, eu vou te dar dois textos aqui, para começar com, você sabe, quando nós falamos sobre justificação pela fé, há uma grande quantidade, uma grande quantidade de desentendimento na parte de muitas pessoas. Então, ele tem aqui esses dois textos para nós lermos nesta noite, porque quando se trata de falar a respeito de justificação pela fé, há um grau de muito desentendimento entre as pessoas. Eles misturam, né, justificação com salvação. Então, quando você é justificado pela fé, você acha que isso significa simplesmente que você está salvado, e que sua salvação é assurada. E isso é verdade, eu concordo com isso. Com a justificação pela fé, nós temos a certeza da salvação, e ele concorda com isso, né, não está errado isso. Mas, em Romanos 5, versos 1 e 2, Paulo nos diz algo bastante diferente. Mas, em Romanos 5, versos 1 e 2, Paulo aqui, ele faz uma afirmação um pouco diferente disso. Ele nos diz que, por ser justificado pela fé, nós ganhamos acesso a Deus. Aqui, Paulo, então, está dizendo que, sendo justificado pela fé, nós ganhamos acesso a Deus. Então, aqui, em Romanos 5, versos 1 e 2, Eu vou ler, então, Romanos 5, versos 1 a 2. Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes. Então, é muito, muito bonito, através de Jesus, nós temos acesso a Deus. Então, está bem claro, de uma forma bem linda, através de Jesus Cristo, é que nós temos acesso a Deus. Se você tomar a sua Bíblia nas mãos, você vai ver que o capítulo 5, ele começa justamente dizendo isso. Que, sendo justificados pela fé, através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Então, o santuário e a justificação, eles vão lado a lado. A maioria de pessoas dizem, se você falar com pessoas em outras denominações, eles te dizem que todos os sacrifícios e atonem foram terminados na cruz. Se nós conversarmos com pessoas de outra denominação, eles têm um entendimento de que todo o sacrifício que Jesus fez, terminou ali na cruz, quando ele morreu. Nós não precisamos ter um santuário mais. Jesus não precisa fazer mais nenhum ministério no céu. Ele diz que está terminado. Mas isso não é como a Bíblia fala, apresenta, a respeito do ministério de Cristo. Quando ele foi ressuscitado, lembre-se então que ele foi elevado à direita de Deus. Para que nós tenhamos, então, acesso a Deus. Em Hebreus, nós temos a mesma declaração. Eu o invito a ele para ler. Em Hebreus, então, nós temos essa mesma declaração. Vamos ler, então, Hebreus 4, 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo-sacerdote que penetrou nos céus, acheguemos-nos, confiadamente, junto ao trono da graça. Aqui nós temos, então, uma declaração real daquela que não está apresentada no capítulo 5 de Romanos. Em Romanos, nós não lemos que Jesus é o sacerdote. Mas, em Hebreus, está claramente declarado que Jesus é o Filho de Deus, como o alto-sacerdote. Mas, em Hebreus, está muito bem claro, dizendo que Jesus é o sumo-sacerdote e também o... Ele é o alto-sacerdote, o sumo-sacerdote. Sim, ele diz, o sumo-sacerdote. O sumo-sacerdote, o sumo-sacerdote. E, agora, Ele está indo para o Céu. Ele diz, certo? Quem foi para o Céu? O qual foi para o Céu. Então, Ele diz, agora, deixe-nos nos aproximar com confiança. Então, vamos agora nos aproximar dEle com confiança. Então, nós recebemos Sua graça. Nós recebemos o sacrifício que Ele fez. Então, nós temos essa clara ideia de que precisamos acessar a Deus através de Jesus. Esse termo acesso é muito, muito, muito importante para o nosso entendimento da nossa fé. Olha, Adão foi expulso do jardim. Então, Deus e Adão estão agora separados. E não tem mais nenhuma conexão entre Deus e o ser humano. Com a morte de Jesus, então, nós temos esse acesso novamente a Deus que havia sido cancelado. Isso significa que toda a ajuda que nós precisamos, ela vem de uma forma externa. Agora, você está consciente dessa história que acabou de acontecer e acabou de acontecer hoje. Todos nós conhecemos uma história. Sim, uma história que acabou de acontecer hoje. O que Ele disse hoje? Daqueles garotos na Tailândia que estavam presos naquela caverna. E ela terminou hoje. Sim. Havia 10 quilômetros de distância da entrada da caverna para o local onde os garotos estavam ali presos. Sim, nós temos que pensar no santuário como estando fora, do lado de fora do santuário, dessa caverna. Nós somos como os garotos que estavam presos dentro da caverna. E nós, como esses garotos, nós estávamos presos, então, trancados dentro desta caverna. Toda a ajuda necessária tinha que vir do lado de fora. Sim, toda a ajuda veio de fora. A comida que eles precisavam, o oxigênio que eles precisavam, toda a parte de medicação que eles precisavam, tudo veio de fora. Para que eles se fortalecessem e para que depois pudessem sair. Espero que vocês possam entender esse cenário. Eles ficaram ali treinando e esperando dias e dias e dias e dias para que esses garotos pudessem sair de lá. Eles bombaram o suficiente de água para que a água saísse para que essa água saísse e tivesse uma forma melhor para que esses garotos pudessem sair de lá. E os peritos diziam, não, esses garotos podem morrer a qualquer momento, então, eles teriam que levá-los, né? Por toda essa imensidão, dez quilômetros, para poder sair dali da caverna. Nós temos que ter essa percepção também, que do local onde nós estamos, para o Santuário Celestial, há uma longa distância da qual nós temos que percorrer para alcançar. Ele não sabe muito do que acontece aqui na nossa situação do Brasil, porque ele não está muito acostumado com isso, mas ele pode nos dizer uma coisa. Uma coisa que ele pode dizer é que o governo lá nos Estados Unidos tem desapontado eles, vezes após vezes, e isso não é legal. E eu disse para ele que o mesmo está acontecendo aqui. Eles não resolvem nenhum problema. Eles criam os problemas. É um problema maior, e cada vez que você chega para falar com uma outra pessoa dentro daqueles escritórios, o problema se torna até maior ainda, fica pior. Isso acontece com tanta frequência que ele já chegou a alguma conclusão. Nós não temos como resolver os nossos problemas. A nossa ajuda tem que vir do lado de fora. Mas ele gosta dessa parte, quando os garotos estavam saindo fora desta caverna, eles tiveram que colocar aquela máscara. E o nadador ali, os tailandeses, que estavam indo ali para socorrer, eles estavam carregando o tanque deles de sobreviver. Pensem também mais um tanque, reserva para os garotos. E eram homens fortes, que vinham nadando, nadando, carregando esse fornecimento de oxigênio, e quando chegaram o próximo, colocaram essas máscaras de oxigênio no rosto dos meninos, e ali foi aquele alívio. É assim que acontece, muitas vezes nós estamos encurralados nos problemas dessa vida. Algumas vezes nós nos sentimos que estamos assim, aterrados numa caverna. Algumas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos abaixo da água. É a oração que nos dá, então, essa máscara de oxigênio. E nós, então, seguimos Jesus para fora da caverna. Esse é o acesso que nós temos a Jesus, e esse acesso significa, tendo a provisão que vem do céu para os nossos problemas. E quando nós, então, fazemos esse tipo de oração, nós temos uma renovação imediata que está disponível. Quando você levante as suas orações a Deus, assim como esses garotos na caverna, assim como o celular, quando ele está conectado com a rede, renovação imediata está disponível. Aqui tem uma lista de toda a ajuda que vem em nossa direção. E ele, então, ele destacou aquelas da qual ele quer falar um pouco mais. Deus nos manda diferentes tipos de ajuda. Amor, compaixão, perdão, graça, ajuda, paz, purificação, fé, conforto, ações de graça, sabedoria, conhecimento, amigos, poder e esperança. Queria ter tempo para falar de todos esses pontos aqui hoje à noite. Mas ele não vai fazer isso. Com exceção de amigos, nós podemos ver que todas essas bênçãos que Deus nos concede, elas são invisíveis. E muitas vezes, quando nós oramos, as pessoas falam, como que Deus pode não atender as minhas orações? Eu tenho um amigo que perdeu o seu emprego. E ele estava orando, pedindo um emprego. E essa oração não foi atendida. E ele chegou, então, o pastor Che e falou, como que Deus não está respondendo a essa minha oração? Ele falou, você está olhando para o lugar errado. Você está procurando por um emprego. Você pode vir aqui um ano, dois anos, três anos, eu nunca vi. Mas a ajuda está a caminho agora. Nós temos que saber aquilo que nós estamos buscando. A coisa mais importante que vem para o nosso coração quando oramos é o amor. Nós somos tão materialistas, nós procuramos por coisas visíveis que nós falamos, mas a esperança é muito visível. Não vamos ser tão materialistas assim querendo ver as bênçãos, porque o amor é uma coisa invisível. Algumas pessoas estão doentes e elas oram pedindo cura. E elas falam, como que pode? Minha oração não está sendo atendida. Mas pense nisso. Deus ouve a nossa oração e Ele nos cura muitas outras vezes. Mas se Deus sempre atendesse as nossas orações pedindo cura para aqueles que estão doentes, ninguém morreria. Porque toda vez que eu oro eu me sinto bem, então. E ninguém nunca morreria. De alguma forma a sua oração não vai ser atendida. Mas o que Deus nos garante é que Ele vai nos dar é amor. Então aqui em Romanos 5, 5. Aqui nos diz que quando nós oramos, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Eu não sei, você sabe, tenta. Quando você levanta seu coração e direta suas orações para o santuário. Então quando nós oramos, nós levantamos o nosso coração numa oração direta ao santuário celestial. E nós oramos com a nossa esperança em Jesus Cristo. De alguma forma o amor é derramado em nosso coração. É difícil descrever esse sentimento. Nós temos acesso ao amor. E Origen, um pai de igreja do 2º século. Quem? Origen. Origen. O nome é Origen. Origen. É o nome de alguém. Origenus. Origenus. Que é do primeiro século. No segundo século. Ok? E ele escreve de uma forma bem bonita que o amor toma a dor. E ele escreve de uma forma bem bonita que o amor, ele tira a dor. É um comentário bem interessante que ele faz. Os mártires cristãos, eles morreram de uma forma muito cruel. E mesmo estando naquela situação de morte, eles levantavam as suas cabeças e oravam a Deus. E de alguma forma miraculosa, o amor, ele curava a dor que ele estava sentindo. Algumas coisas das quais nós podemos estar sofrendo nesse momento, falta de dinheiro, desemprego, seja lá o que for. E quando nós estamos em um estado de sofrimento, isso machuca, isso dói. Isso traz um monte de dor. Você já experimentou um momento assim na sua vida? Você não consegue dormir à noite. Você está preocupado. Você percebeu na América hoje em dia que muitas pessoas estão tomando pílulas até para se matar, para poder fugir desse tipo de situação. Eles tomam esse tipo de medicação para a ansiedade durante o dia. E eles dormem. Para que eles possam dormir. Então, eles tomam café. E à noite, eles não conseguem dormir. Eles tomam mais tranquilizantes. Na manhã, eles se levantam e tomam café brasileiro. E assim é como a vida vai assim, sabe? A vida é muito dolorosa. É assim que a vida é, cada dia. A vida é muito dolorosa. Muitas pessoas voltam para casa, Chegam para as suas famílias. Não tem solução. O que eles fazem? Eles bebem. Sabe por que os cristãos, eles venceram o primeiro século? Porque o cristianismo, ele não promete nenhuma segurança. Nenhuma riqueza. Nenhuma riqueza. Todos os cristãos do primeiro século, do segundo século, eles tinham uma certeza de que eles seriam mortos. Eles deixaram para trás todas as suas posses. E fizeram deles escravos. E eles foram surrados. Sem misericórdia. Muitas vezes. Eles foram usados. E muitos dos primeiros cristãos eram escravos femininos. Eu não preciso explicar para vocês o que as pessoas faziam com essas escravas mulheres. Eu deixo isso para a sua própria imaginação. E eles vieram para a igreja. Sendo abusadas. E receberam o amor de Deus. Quando elas oravam para o santuário celestial onde Jesus está à direita de Deus. Elas não estavam buscando um emprego. Não estavam buscando dinheiro. Não estavam procurando segurança. Estavam buscando somente o amor de Deus. Essa é a coisa que mais nós necessitamos. Que o nosso coração, ele anseie por ter o amor de Deus. Nós precisamos do amor de Deus nas nossas vidas. Não há nada mais que possa tirar a sua dor, a não ser o amor de Deus. E o tempo está correndo, então eu não posso lidar com tudo. O tempo está passando depressa, então não dá para ficar falando de todos os pontos. Mas a coisa mais linda agora também que tem para falar é a respeito de paz. Oh, how we need peace. Como nós precisamos de paz. So here it is. Oh, please read. Aqui está esse texto de Romano 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. I tell you, we need peace with God. Nós precisamos de paz com Deus. We say that Babylon is fallen and the Catholic Church is no longer in power. Nós costumamos dizer, Babilônia está caindo e o Império Romano já não é mais um poder. Que a Igreja Romana, ela subjugou o povo por séculos, somente com uma única doutrina. Uma doutrina básica apenas. That if you sin, that you're going to go to hell. Se você pecar, você vai para o inferno. And you will burn forever and ever and ever. E você vai ser queimado para todo sempre. Until someone pays for you. Até que alguém pague por você. They built the whole Vatican on this doctrine. Eles construíram todo aquele Vaticano, baseado somente nessa única doutrina. You know, the people fear that when they die, they would go straight to hell. And they would be taken by the demons and put into a lake of fire. Então, as pessoas, elas tinham um medo, um pavor, de que quando elas morressem, elas fossem direto para o inferno. E que então, para pegar o corpo delas, tirar da mão desses demônios e colocar no fogo. Well, maybe we don't believe this anymore. Nós não acreditamos nisso mais. But many times, like I told you the story a few days ago, when you think of God, you think of punishment. Mas muitas vezes, assim como ele já disse para nós em outras oportunidades, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos basicamente em punição. And you know, you're so scared that God hates you. É uma coisa que nos causa medo, pavor, de pensar que Deus, eles nos odeiam. That He's going to punish you. Que Ele vai nos punir. But you know, one thing that happens when you pray to Jesus in the heavenly sanctuary, is that you're in peace with God. Amém. Mas uma coisa que acontece quando nós oramos para Jesus no santuário celestial, é que nós temos paz com Deus. I know that God loves me, and I am no longer afraid. E eu sei então que Deus me ama, e eu não preciso mais ter medo. E essa paz, ela é tão confortante. I wish I could give you more, I wanted to talk about all this, but I'm going to skip, because our time is about up. Quem dera eu pudesse falar mais para vocês a respeito disso, tem muito que eu gostaria de falar para vocês, mas o tempo está passando, então vou pular essa parte e vamos direto para a outra. For the remaining time, I want to tell you that, that's the final point, that Jesus' ministry, when we believe the heavenly sanctuary means in two phases. Então agora nessa última parte, nós vamos falar então, que o ministério de Cristo no santuário, ele está baseado em duas fases. He ministers in the first compartment, and He ministers in the second compartment. Ele ministrou no primeiro compartimento, e agora está ministrando no segundo compartimento. Isso é o que nós acreditamos como Adventistas do sétimo dia. Então aqui está a passagem que, depois de três anos e meio, na profecia de Daniel 7, 25. E também Apocalipse 11, 2 a 3, vai falar dos mil duzentos e sessenta dias antes. Então aqui vai levar a era do papado, que foi do ano quinhentos e trinta-oito até mil setecentos e noventa-oito, que dá os mil duzentos e sessenta anos. Isso basicamente cobre todo o período, esses mil duzentos e sessenta anos, o período do primeiro ministério de Cristo no primeiro compartimento. Para quem quiser saber mais a respeito disso, basta procurar o nosso pastor Chaguri. Sim. E nós temos então o princípio de interpretação de um dia para um ano, assim como foi adotado por Martin Luther King, John Calvin e Sir Isaac Newton. Not Martin Luther King, Martin Luther. Sorry. O King foi... And then, what I want to say is that people say, nothing happened in 1844. As pessoas podem dizer, nada aconteceu até 1844. E ele pode dizer, muita coisa aconteceu até 1844. Karl Marx, the father of Marxism, communism, was born in 1818, and he died in 1883. Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. He wrote the Communist Manifesto in 1848. E ele escreveu o Manifesto Comunista em 1848. And August of 1844, Karl Marx and Friedrich Engels met in Paris. Também em Agosto de 1844, Karl Marx e Friedrich Engels se encontraram em Paris. The world completely changes in 1844. About 1844, the world begins to change. Então, cerca, até cerca de 1844, muita coisa aconteceu no mundo. O mundo estava já para mudar, de tanta coisa que estava acontecendo. Charles Darwin writes about the theory of evolution in 1870. Charles Darwin, ele escreveu a respeito da evolução das espécies em 1870. And ever since then, we think about creation in a very different way. E desde então, todos pensam na criação de uma forma muito diferente. And Friedrich Nietzsche, born in 1844. E Friedrich Nietzsche, ele nasceu em 1844. And he writes this book, The Death of God. E ele escreveu esse livro, A Morte de Deus. He becomes the father of modern atheism and secularism. Ele se tornou o pai, então, do secularismo e do modernismo. And, in 1844, the first telegram is sent from Washington, D.C. to Baltimore. E também, em 1844, o primeiro telegrama, ele foi enviado de Washington, D.C. para Baltimore. The world changes around 1844. O mundo mudou. What I want to show you here is, I think, remember I said that Jesus intercedes for us in heaven. O que eu quero mostrar aqui é que Jesus intercede por nós no céu. He tries to subdue his enemies on earth. E ele subjulga os inimigos aqui na terra. The first department ministry represents his battle with evil in the first phase. O primeiro compartimento, então, representa a batalha que ele está lutando nessa primeira fase do seu ministério. It ended in 1798. E terminou em 1798. And around 1844, a new phase of battle begins between Satan and Christ. E a partir de 1844, então, uma nova batalha começou entre Satanás e o seu exército. E ele, então, ele percebe, né, por milhares de coisas que já aconteceram, que ele está perdido. Então, agora ele traz em cena Karl Marx. These people that are really, really smart to start a new phase of battle with Christ. Então, pessoas que são muito inteligentes, ele traz à tona, então, para que as pessoas tenham uma outra visão a respeito de Deus. Ele não vai passar por toda essa lista, mas ele fez aqui uma lista longa de tudo o que aconteceu desde então. Desde o começo da década 1900. Ele vai ler apenas o que aconteceu em 2000. Do you realize that the first airplane was flown in the history of humankind in 1903? Então, o primeiro avião, ele voou, the first airplane flew? Yeah, flew in 1903. Em 1903. It's been only 15 years. And I came all the way to Sao Paulo on a big jet. E ele veio toda essa viagem que ele fez de Chicago até Sao Paulo on a jet bem grande. Boeing 777. Um Boeing 777. You know, only 115 years. Apenas 150 anos. Ele fez então a primeira foto em 1910. Movies. De cinema. Yeah, yeah. E agora, desde então, 1910. E agora, em 2018, nós temos esses cinemas, esses filmes. And I can just go through this list, but you can see here that in 1967, only in 1967, they had a first handheld calculator. First handheld calculator. In 1967. Em 1967, então, nós tivemos a primeira calculadora de mão. Now I hold, behold, a handheld phone. E agora nós então podemos ter o nosso celular com toda essa tecnologia que nós temos. This is an amazing progression of events. É um progresso de muito, muito incrível que nós estamos vivendo. We live in unprecedented times. Nós vimos em um tempo sem precedentes. You know, and it seems to me that Satan is almost winning the war. E as vezes parece que Satanás, ele está quase vencendo a guerra. People are no longer praying, interested in God. As pessoas não estão mais orando interessadas em Deus. Where are the believers today? Onde estão os crentes de hoje? You know, Europe is completely secular. A Europa está completamente secularizada. I'm sure São Paulo is secular. Tenho certeza que São Paulo também está secularizado. Chicago is secular. Chicago também está. This is a very, very hard time to believe. This is a very, very hard time to believe. This is more difficult than the time of the papacy. This is a very hard time to believe now than the time of the papacy. Nobody is putting me behind bars. Ninguém está me prendendo por causa disso. For believing in Jesus or praying. Por acreditar em Jesus ou por orar. But no one is praying. Mas ninguém está orando. Yeah, they pray in their heads, maybe. As vezes oram somente em suas mentes, talvez. Very few people pray to Jesus in the heavenly sanctuary. Mas pouquíssimas pessoas estão orando diretamente a Jesus no seu santuário celestial. So, there are two functions of heavenly ministry. I worked very hard to find these phrases in Google Translate. Because you notice here, google.com was formed only in the year 2000. So, I want you to know that I typed in these phrases and the Google Translate and I found these. Yeah, that's fine. Então, ele colocou essas palavras em inglês no Google e fez a tradução para colocar. E ele espera que esteja correta. Mostrando, então, as duas funções de Jesus no ministério celestial. He has two functions. Duas funções. One is overcoming enemies. A primeira é superar os inimigos. It's taking place on earth. Que estão aqui na terra. And one is interceding in heaven. E a outra é interceder no céu. So, throughout ages, under persecution, under trying circumstances of war, people have been praying to Jesus. Então, através das eras, sob a perseguição e outras coisas que nós estamos passando, as pessoas oravam para Deus, para Jesus. E eles encontravam, então, paz, poder, purificação, através das suas orações. My friends, we are living in one of the most challenging times to have faith. Meu amigo, nós estamos vivendo, então, no tempo mais difícil para ter fé. É um tempo muito mais difícil do que qualquer outro tempo que nós já tivemos na terra. I tell you, pray, pray, pray. E eu te digo, ore, ore, e ore. And pray to the heavenly sanctuary. E ore em direção ao santuário celestial. Então, essas duas fases, elas vão justamente do papado, de 538 a 1792, até a era moderna. Então, esses 5 pontos que nós vimos, ele não vai repassar hoje, mas o que ele pede é que nós estejamos, então, conectados com Deus, através da oração. Então, mediante essas coisas, 5 passos, direcione as suas orações ao santuário celestial. Fique conectado com o santuário celestial. E tenha acesso a ele frequentemente. Ore, ore, ore. Todas as vezes a nossa oração é um sinal que está sendo enviado. E nós vamos perceber, então, a renovação que chega de várias formas em nossa vida. Não apenas busque ou olhe somente para as questões materiais, daquelas que você pode enxergar. Veja como o seu coração está sendo tocado. E agradeça a Deus. Por cada pequena ajuda que você está recebendo, Por cada pequena ajuda que você receba. Dê, graças a Deus. Esse telefone não está conectado. E o telefone não está conectado, mas ele se sente muito agradecido em cada vez que ele consegue um pouquinho de conexão. Então, eu posso falar com a minha querida esposa e falar, oi. Você sabe, toda pouca conexão que você consegue ter com Deus, agradeça por isso. É um privilégio raro poder se conectar com Deus. E você ganha, então, confiança em sua fé com Deus. Você tem que acreditar que Jesus é real. Você sabe, as pessoas não acreditam mais porque pensam que Deus, Cristo, o santuário, todos esses são falsos. As pessoas não acreditam mais porque pensam que Deus, Jesus, o santuário celestial, tudo isso é falso. Então, quando você sair para evangelizar São Paulo, Você tem que ter essa certeza. A sua certeza não pode ser como eu disse, eu espero. A sua certeza não pode ser como, ai, eu espero. Mas sim, uma certeza, uma certeza garantida. Você tem que ter uma certeza no seu coração de que Jesus está vivo. Todos aqueles que querem, então, orar, se juntar a mim nesta oração, então, por favor, vamos orar. Vamos abaixar nossas cabeças e orar. Heavenly Father, Santo Deus que habita no céu, Nós viemos ao Santo Trono da Graça onde Jesus está Intercedendo por nós. Nós muitas vezes não sabemos como orar, Mas nós viemos. Nós viemos em fé. Nos dê aquilo que o Senhor nos prometeu. Nos dê o Seu Espírito Santo. Derrame o Seu amor no nosso coração, Senhor. Nos dê a paz. Nos dê a alegria. Nós oramos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.